E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós estudando o livro Agenda Cristã de André Luiz pela psicografia querida do Chico Xavier. E hoje estamos no capítulo 27, Experiências Difíceis. É interessante, eu sempre vou remontar isso, gente, que o nome do livro é Agenda Cristã. E dentro da nossa agenda, a gente tem experiências agradáveis, por exemplo, quando se marca um passeio, se marca uma festa, se marca um evento que vai trazer alegria. Mas temos também na nossa agenda algumas experiências difíceis. Muitas vezes a visita a um doente, que ele fala assim, ai meu Deus do céu, né? A ida para um determinado exame, que nós achamos desagradável, muitas vezes por não conhecermos, a gente fica um tanto ansioso, como é que será, né? Qual será o procedimento ali dentro? A gente fica nessa dúvida, né? Então, todos nós, dentro da nossa agenda, temos daquelas experiências mais agradáveis e temos daquelas experiências mais, assim, tensas, mais difíceis. E aí, já que o termo é Agenda Cristã, vamos ver se o nosso nível de dificuldade, ou se aquilo que a gente acha desagradável, coincide com a opinião de Jesus. Ele vem dizendo assim, experiências difíceis, André Luiz. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Olha só, gente. Então, a beleza é uma experiência difícil. Nos lembramos, na obra Missionários da Luz, em que um espírito de mulher pede que não seja atrado a tanto destaque, ela pede uma identificação na beleza do colo, porque isso poderia ocasionar a queda. E hoje em dia mesmo, vamos lá nos pensarmos, nos procedimentos estéticos, né? Da plástica, que são procedimentos, assim, louváveis. Quantas situações de deformações, a plástica reparadora, e até a plástica estética mesmo, em algumas situações, a pessoa se sente desconfortável, desajustada, com determinado aspecto, ela vai lá, faz uma reparação, né? É tudo certo. Mas quantas vezes, nessa busca desenfreada da beleza, a criatura vai para excessos. Excesso dentro das atividades físicas, queridos, pessoas que às vezes ficam horas e horas numa academia, nessa busca dessa perfeição da beleza física. Outros em dietas, e quando é uma dieta, uma reeducação alimentar, tudo bem que é reeducação, mas quantas vezes ingerindo substâncias altamente nocivas para o organismo, a fim de obterem aquele corpo que acha ideal. E muitos até se submetendo, e o noticiário é farto, eu não estou falando novidade quanto a isso, a determinados procedimentos cirúrgicos por pessoas que não são habilitadas, injetando substâncias inadequadas, e algumas pessoas até desencarnando, em função daquele procedimento mal feito, feito por um profissional que não é adequado, nem profissional é, com substâncias inadequadas, em locais sem assepsia. Muitas vezes em busca de um preço menor para aquilo. Para quê, gente? Para buscar um ideal de beleza que a criatura colocou em sua mente como sendo o padrão, como sendo o precursor de uma felicidade para atrair aquele relacionamento que a criatura acha que vai fazê-la profundamente feliz. E aí acaba, como os antigos falavam, buscando lã e saindo tosqueado, porque a criatura tem resultados trágicos muitas vezes. Em outras vezes, vem essa beleza natural, a criatura reencarna num corpo ajustado, bonito, tudo isso, mas aí fica o corpo pelo corpo. O corpo pelo corpo. E a criatura cultua tanto o corpo, e usa muitas vezes até da beleza como uma forma de sedução, de submissão, criando dificuldade no relacionamento com o outro. Então, ela pode provocar tragédia, sim, para a alma, se ela não possui discernimento. Agora, que discernimento é esse? É o momento em que a pessoa se vê como espírito, utilizando um corpo. E ela até compreende que o corpo passa por fases. Aquela beleza é efêmera, ou melhor, cada fase terá sua beleza, né? A beleza da criança não será a mesma da jovem, nem da criatura adulta, nem do idoso. Cada fase possui a sua beleza. Quando a criatura tem esse discernimento, e cada vez essa beleza, essa ideia, vai se espiritualizando mais, então, ela não vai provocar tragédia. Pelo contrário, vai provocar serenidade, aconchego, né? Vai provocar gratidão a Deus. Se essa beleza, então, vem associada à saúde, que bênção é você ter uma boa saúde, para você ter um bom desempenho dentro das tarefas que a vida vai apresentando. E aí ele vem dizendo, excessivo dinheiro é porta para a indigência. Se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. E como a gente vê isso, não é, amigos? No nosso dia a dia. A criatura tem o dinheiro, assim como é a beleza pela beleza, o dinheiro pelo dinheiro. Ou a criatura usa para ostentar, e a gente não sabe o que, para quem? Utilizando o dinheiro só para a satisfação dos seus prazeres, das suas paixões. Quantas vezes isso, né? Festas, roupas, joias, casas, tudo isso é sendo usado sem ter um olharzinho de que ele está apenas administrando, que aquele bem não é seu, não é? Aquele bem é emprestado, é o empréstimo de Deus. E que cumpre a ele ser feliz, promovendo a felicidade onde ele estiver. E quanta coisa o dinheiro pode fazer, não é? É o alimento para o faminto, é o remédio para o doente, é o abrigo para o desabrigado, é a roupa, o nu. Quanto reconforto o dinheiro bem empregado pode trazer. Mas se a criatura não souber usar, vai ser uma porta para a indigência, porque muitas vezes na própria reencarnação, a pessoa perde tudo. Principalmente se ela é movida pela ambição, porque tem aquele que tem e gasta, é o perdulado. Mas tem aquele que fica querendo aumentar cada vez mais, e muitas vezes entra em negócios escusos, e acaba perdendo aquilo que era o seu tesouro, e entrando no desequilíbrio. E muitas vezes entrando até na indigência, porque não soube conquistar simpatias. Então, na hora em que há perda, ao invés de haver a compaixão, muitas vezes até o sorriso escondido, a crítica, não é? Está vendo? Olha só. Fez, pagou, não é? E muitas vezes não tendo nenhum acolhimento moral, porque muitas vezes a miséria material, ela conta com o acolhimento moral. pelas simpatias conquistadas, pelos laços de afeto que foram feitos. Mas, em algumas situações, a criatura não se preocupou com esse aspecto do uso da fortuna, e acaba ficando uma experiência muito difícil, que é essa indigência também emocional. E continua André Luiz falando. Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Emmanuel, numa página belíssima, intitulada Quem Serve e Prossegue, é a lição 82 do livro Fonte Viva, e ele comenta o dito bíblico de Jesus, anotado por Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que é o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele fala assim, A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Então, é isso que André Luiz fala aqui, do demasiado conforto. Essa pessoa tem empregada até para, sei lá, fazer tudo para mim, não tinha preciso fazer nada. A gente via na antiguidade, até quem dava banho, os empregados banhando, os empregados vestindo. Então, essa ociosidade, ela faz muito mal, é desvantagem, porque a criatura fica dependente daquilo. E a gente tem que ter muito cuidado na educação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente acha que ser bom pai, bom mãe, empolho educador, é tirar do outro toda a possibilidade de trabalho. E só que a gente não sabe qual é a tendência daquele espírito, o que ele traz de conteúdo, nem tampouco a gente sabe, o que ele vai passar. E aí ele acostuma a ser servido em tudo. A gente vê que às vezes a criança é poupada até de andar, ela vai no carrinho, ela vai no carrinho, ela não anda. E aí naquele momento que a gente não sabe a situação de vida, muita vez ela vai morar num lugar em que ela vai ter que andar muito a pé. Aquilo vai ser um sacrifício muito grande, porque ela ficou dependente daquilo. Então é muito interessante essa questão do conforto material, que se ele não for olhado de uma forma lúcida, acaba criando dependências. Eu fico dependente do conforto. E aí se eu não tenho aquele objeto que me traz conforto, eu me sinto profundamente infeliz. E continua, André Luiz vai nos falar, muito destaque é a introdução à queda espetacular se o homem não amadureceu o raciocínio. Isso é uma coisa muito séria. Porque destaca por quê? Ou destaca porque fez muito bem ou porque fez muito mal? O destaque é porque é um diferencial. Nós somos individualidades. Mas existem espíritos mais talentosos neste ou naquele setor. Mas se a criatura não souber conviver com ele, não amadurecer, não perceber aquela possibilidade como uma oportunidade, ela acaba caindo. E aí acaba caindo em depressão quando o holofote apaga, quando não é mais chamada, quando não é mais reconhecido, quando não é mais destacado. Observa, meus amigos. Então é uma dependência que a criatura fica do chamado sucesso. E o noticiário nos traz inúmeros casos de pessoas que entram em depressão e muitas vezes até ao suicídio, criando doenças em função do destaque. Isso, como o título da lição é Experiências Difíceis, do livro Agenda Cristã, capítulo 27. E ele continua. Considerável autoridade estraga a alegria de viver se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Porque a autoridade é muito interessante, né? Na verdade, é para coordenar. A autoridade é diferente do autoritarismo. Mas se a criatura olhar a autoridade, o cargo, como um exercício de poder e não uma coordenação de valores, de recursos, de pensamento, de sentimento, né? Um objetivo de serviço mesmo, a criatura vai viver envenenada. Porque ela vai achar que na autoridade todos vão ter que se subordinar ao seu ponto de vista. E para se subordinar ao seu ponto de vista, a criatura não vai querer ser, não vai aceitar ser igual. Ela não vai aceitar compartilhar. E a palavra compartilhar é muito boa, né? Compartilhar é a partilha, a partilha do pão, do pão da ideia, do pão do sentimento, do pão do trabalho, né? E essa questão da autoridade é muito boa, que nós vemos até a noção do líder servidor. Que é aquele que ele entende que a liderança é uma forma de serviço. E ele não se afasta desse pensamento. Então ele tem alegria porque ele tem amizade. Ele tem irmãos, ele tem companheiros. Ele se sente fazendo parte de um projeto. Não se sentir dono de um projeto. Porque aí vai estragar a alegria. Por quê? Porque isso é artificial. Isso é artificial. O dono do grande projeto da Terra é Deus. Nós somos, se quisermos, colaboradores da obra divina. Quando a gente se sente que está colaborando nesse grande projeto divino, a alegria de viver será companheira nossa. mas se eu não entendo isso, eu vou perder. E eu vou viver atormentado com muito medo de que esse poder escape do meu controle. Continua André Luiz. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Grande carga de responsabilidade. É por isso, gente, que o doutor Biserdia Menezes nos fala que a gente não deve procurar nem rejeitar trabalho. O trabalho chegou, vamos abraçar. A não ser que eu não faça nada. Eu vou procurar trabalho. Mas às vezes eu tenho uma tarefa e eu quero mais outra, 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 outra. E aí eu fico com uma responsabilidade enorme. E aí, se eu sou um espírito comum, vivo uma vida comum, tenho outros compromissos que às vezes eu nem olho como compromissos, mas estão dentro da lei, da lei divina, eu acabo me, vamos dizer assim, me confundindo. Sabe aquela história que quem quer entrar por várias portas acaba não entrando por porta alguma? Eu acabo sendo esse companheiro. Então, gente, vamos assumir nossas tarefas com responsabilidades, mas vamos respeitar também o nosso limite. Posso forçar um pouquinho o limite? Posso forçar. Aí eu forço o limite. Vamos ver se eu posso fazer um pouquinho mais. Vamos ver. Se eu conseguir, muito bem. Se eu não conseguir, eu posso recuar com humildade. Falei assim, não, então, deixa eu fazer até aqui, que aqui eu faço bem, aqui eu fico bem, não adoeço, adoeço, é dou conta. Além, por enquanto, eu ainda não posso. Quem sabe mais tarde eu poderei fazer um pouquinho melhor. A gente tem a história de uma companheira que ela gostaria muito de trabalhar, tudo isso, mas assim, uma família numerosa, com muitos filhos, um marido trabalhando muito numa área de comércio, que dava muito estresse, muito cansaço, trazia trabalho para casa e ela o ajudava dentro do trabalho doméstico. Então, ela na casa espírita, ela comparecia à reunião, ajudava um pouquinho, assim, com o que ela podia, na área financeira, muitas vezes para a cantina da casa, ela levava algum quitute que ela preparava, e falava assim, ah, eu gostaria tanto de trabalhar como vocês trabalham, mas não dá. E aí eu lembro que o próprio irmão Walter Faria falava assim, menina, você tem os seus filhos, suas famílias, está tudo muito beleza, até brincava, assim, minha comadre, ele vazia esse carinho, né, com ela e tudo. E aí passou o tempo, as crianças cresceram, ela levava as crianças na evangelização, quer dizer, era a grande chance que ela tinha até de estar ali na casa espírita, assim, na reunião e tudo, e ela sempre gostou muito de ler, de estudar, e ela tinha chance para essa leitura e esse estudo. Então, ela era uma grande estudiosa da doutrina também, ela aproveitava o tempinho que dava naquela família numerosa para se dedicar à leitura, para se dedicar ao estudo da doutrina espírita. O tempo passou e o marido veio a desencarnar. E quando o marido desencarna, a situação se estabiliza muito, porque ele se organizou financeiramente, os filhos também já estavam, já tinham filhos formados, outros na universidade, tudo, e ali ela pôde se dedicar conforme ela queria a casa espírita. Imagina, ela fazia parte da turma da faxina na casa espírita, da evangelização, também fazia parte, ajudava na questão da cozinha, dos almoços, e aí, naquele momento, ela pôde trabalhar muito, porque ela tinha o tempo e aproveitou o tempo para aquilo. Olha só. Então, ela cumpriu com a responsabilidade da vida familiar, sem abandonar a casa espírita, que eu imagino que num dia de domingo o marido não frequentava a casa, né? Ela via para evangelização à tarde, trazendo aquela criançada toda, né? Tudo isso não era fácil, numa arrumação muito boa, o marido, inclusive, era estrangeiro, então o tipo de alimentação era uma alimentação trabalhosa, e com certeza era uma exigência, né? Aquele almoço, farto, aquele lanche da noite também, tudo isso. Então, ela se esforçava, se organizava muito para estar ali no que ela podia, mas era o que ela podia, ela achava pouco, mas era o que ela podia, era a responsabilidade. Mais tarde, ela pôde assumir uma carga de responsabilidade maior. Mais tarde, ela pôde assumir. E assumiu assim com galardia, chegando num determinado ponto até a direção da casa espírita, fazendo parte da diretoria da casa espírita, percebemos. As coisas vêm a tempo. Então, a gente tem, quando Jesus fala, né? Ser fiel no pouco, que no mundo, no muito, te regurgizarás. Às vezes, a gente quer muito, não é nem por espírito de serviço, não é, às vezes, é por ambição, por vontade, para ver como é, não é? É tudo isso. e a gente acaba, muitas vezes, caindo sobre o peso dessa grande responsabilidade, porque a vida, a nossa compreensão, é limitada. Não dá para aquele exercício. E ele encerra dizendo assim, enorme capital de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então, gente, a doutrina nos dá um ponto imenso, uma oportunidade imensa de conhecermos. Conhecemos o porquê da vida, conhecemos sobre nós mesmos, conhecemos sobre o futuro e até o panorama de cultura que se desdobra por sermos espíritas, por estar na seara espírita, por aproveitarmos as oportunidades dos estudos, dos seminários, das palestras, das reuniões, tudo isso faz com que a nossa ilustração cresça. Mas, muitas vezes, estamos no meio e está falando de pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas. E aí, eu querer despejar esse conhecimento todo vai ser uma experiência difícil. Eu querer que as pessoas se comportem de acordo com aquilo que eu conheço vai ser uma experiência difícil e amarga. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me resignar à solidão dentro daquele setor do conhecimento que eu tenho, de entender que o outro, ele está na faixa da ignorância, da vulgaridade e da insensadez. E eu vou oferecer a ele aquilo que ele tolera quando ele quiser. É aquilo que Pedro fala, do leite espiritual. É devagarzinho, é devagarinho mesmo. E é esse o grande trabalho que a gente vê da adequação dos grandes divulgadores, que muitas vezes vão divulgar a doutrina espírita em locais assim que a experiência é da ignorância, da vulgaridade, da insensatez. E eles vão devagarinho procurando conquistar aquele público, procurando levar a palavra para o campo da compreensão, da humanidade, aos pouquinhos e compreendendo se ao final, às vezes até durante o estudo, as criaturas dormem, as criaturas conversam, as criaturas se levantam, é porque na verdade ela não está pronta para aquele conteúdo que está sendo dado. E aí nesse momento a criatura fica só aparentemente, porque com certeza a espiritualidade sempre virá a boa vontade, o esforço, a movimentação, o desejo de oferecer o melhor. Então, queridos, que a gente não se esqueça que na nossa agenda, como espírito reencarnado, teremos experiências difíceis também. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.